São Paulo É a tentativa da jogada ali pelo lado esquerdo O Gilberto acabou se enrolando Caiu, o Lohan tentou o passe, posição legal Gilberto por cobertura GOOOOOOOL Do São Paulo 1 minuto e 20 Foi o tempo que o São Paulo precisou para abrir o placar Posição legal me pareceu ali na mesma linha do Anderson Gilberto teve muita calma Deu um tapa por baixo da bola Tirou do goleiro Cavadinho São Paulo sai na frente